Joga assim, joga, joga no meu colo Se joga, se joga, joga no meu colo E vem, se joga, se bora meninas, vai Onde você tá, eu quero sentir a sua vocatória Quero que você se ouve fazer, então é que não Então chega aqui, então senta aqui E volta pra quê? E vira a cama, tudo é o nosso mundo de pernas voar Se liga no show, let's go, let's go Monagui, simô, é a hora do show É uma loucura, é uma delícia o cilindro dela Ingoci no Miami, eu tô de madeira Mexe aí pra mim, vem descendo assim Que hip hop, chama funk, eu tô cantando Engole, me sente, respira, me ressenta Engole, me sente, respira Tira o pé do seu, gloria, gloria, gloria Yeah, o xxii, joga Vem cá, oh xxii! Tira o pé do meu colo Vem cá, oh xxii! Vem cá, oh xxii! Vem cá! Como vouá names! Se você tá, eu quero sentir a sua boca agora Quero que é você sempre fazer, então vem Então chega aqui, então senta aqui, bota pra E vira pra uma dúvida, o nosso fundo de perna sua Se liga no show, let's go, let's go Mona Vista e Mo, é hora do show É uma loucura, é uma demissão, se liga Eu acho que o Miami, eu tô de matéria Mesce aí pra mim, vem descendo assim Hip hop e em cor, eu tô cantando Engole, me sente, respira, me excita Engole, me sente, respira Se o baralho só quer, vai Vai, vai se joga Vai, vai se joga Se já, o meu couro Se já, o meu couro Se já, o seu jato Se já, o seu jato Joga o meu couro E vem descendo assim